Péu, eu não sei lidar, eu só sei dizer que quero te amar. Azul é seu lanto, branco é seu véu, mandinha eu quero te ver a noce. 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 Aplausos 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 de mim, pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim, mamãe me cantou, mamãe me recou, me encher de perder, mamãe é uma flor, mamãe é um amor, é meu desejo, é pra que um dia o mundo tivesse uma mãe assim, pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim, pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim, pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim, a comunidade de mim, mamãe é um amor, é pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim, a comunidade de mim, mamãe é um amor, é pra poder cuidar de todas as crianças, a comunidade de mim,